Neste vídeo eu vou ensinar como elaborar uma apresentação em slideshow de imagens, fotos, imagens que a gente queira fazer um slideshow. Aqui eu estou na minha pasta aqui, imagens, brasões, PNG. Em sobrenomes alemães eu quero fazer um slideshow desses brasões aqui que eu vou marcar. Então como é que eu vou fazer esse slideshow? Bom, primeiro eu clico em cima do arquivo da imagem, de uma das imagens, com o lado direito do mouse eu clico em visualizar. Vai abrir aqui no visualizador de fotos do Windows. Então já está padronizado, né? Todos os arquivos de imagens que eu abri, né? PNG vai abrir no visualizador de imagens, né? Mas, para quem não abrir, então a gente tem que padronizar, né? Clica aqui numa imagem qualquer, o lado direito do mouse clica em abrir com, e aqui escolher programa padrão. Então, aqui nós vamos escolher como programa padrão, visualizador de fotos do Windows. E aqui sempre usar o programa selecionado para abrir esse tipo de arquivo, tá? Aqui eu vou deixar marcado. Ok. Então, nossas imagens vão sempre abrir no visualizador de fotos do Windows, tá? Bom, agora eu vou selecionar aqui meia dúzia de imagens, né? E vou clicar para o lado direito do mouse e vai aparecer aqui o nosso menu, né? Então, vou em visualizar. Bom, então eu já tenho várias imagens, agora eu quero fazer um slideshow disso aqui, né? Uma apresentação automática. Eu tenho que clicar aqui, ó, no centro aqui, ó. Reproduzir apresentação de slides F11. Ou F11, tá? Eu posso, vou clicar aqui, vai abrir já o slideshow, tá? O nosso visualizador de fotos do Windows. Aqui no centro eu clico em, né? Clico aqui. Abre aqui o nosso slideshow já, ó. Aqui, observe que vai começar a alterar aqui. Com o lado direito do mouse, eu clico sobre o nosso slideshow, e aqui nós temos as alterações, ó. Eu estou com velocidade lenta, vou botar com velocidade rápida, ele vai passar mais rápido agora, né? Então, com aqui, loop é quando ele termina esses slideshow, né? Termina de passar todas as imagens, ele retorna e começa, né? Aqui, ordem aleatória, né? Ele passaria essas imagens aleatoriamente, né? Aqui, uma pausa. Avançar. Avançar, né? Manualmente, aqui, ó. Tocar. Ele vai continuar com o nosso slideshow. Posso dar dois cliques em cima ou a teclar em ESC. Eu estou clara em ESC, né? Vamos fazer em ESC, né? Aperta no botão ESC, ele volta para o... Só quero voltar para o slideshow, clico ali, no centro e, tá? Vou sair aqui, clicando, apertando na tecla ESC. Então, esse foi o nosso tutorial de hoje, né? Onde a gente ensinou como elaborar uma apresentação em slideshow, usando, né? O nosso programa padrão, o visualizador de fotos do Windows. Até o próximo tutorial.